E fala galerinha, hoje eu quero te mostrar os discos mais românticos que eu tenho da minha coleção parte 1 Aqui é mais de novela, tá? Então é o disco Eu Te Amo, que eu também tenho ele em CD, que ele saiu também dois álbuns, tá? Mas o CD tem a música do volume 1, que é esse, e do volume 2 Então aqui o disco titulado Eu Te Amo, essa capa é muito bonitinha Love Song, que é Som de Amor, né? As lindas canções de amor E eu já peço que você comente, se você tem algum desses discos ou em CD Comenta aqui embaixo, tá? Saudade Não Tem Idade I Love You Forever, Um Amor Para Sempre Também só músicas boas, esse aqui é o volume 2, tá pessoal? Sucessos Internacionais é o Super São as 20 e mais Aqui tem música rápida, tem música romântica também Pena que minha casa encheu, essa capa machucou um pouquinho a capa Porque molhou tudo em casa, mas o disco tá intacto As Mais Românticas, volume 3 São músicas lindíssimas, tá? Então eu tô fazendo esse vídeo pra vocês que tinham esse disco, né? Matar a saudade, ó Temas As Românticas de Novela, que é volume 2 Que é só música muito boa E aqui o disco Lembranças Esse aqui é o primeiro, tá? Ele depois saiu uma seleção desse disco Lembranças Só tem música belíssima, tá pessoal? 16 temas românticos de novela, tá? Aqui é variado, da marca Quetel Só música boa, esse aqui é bem antigo, tá? Game Hits Também músicas muito boas São discos mais apaixonados, né? Eternas Paixões Então eu espero que você tenha algum desse Então não deixe de comentar aqui embaixo, pessoal do canal Se você tinha algum disco desse aqui, tá? Ou em CD Amor Inúpsias G-Time, né? G-Time, né? Ou seja, assim Só músicas lindas francesas, tá? É muito belo esse disco Lindíssimo demais Retorna Também é músicas italianas Que são belíssimas Também os melhores de Itália Porque a Itália, pessoal A gente chama assim Que são músicas românticas italianas, né? Também aqui, ó Outras músicas italianas Que é as 14 mais inesquecíveis O Love Hits Amor, né? Músicas de amor Que também é um disco belíssimo Outro disco da marca Lembranças Esse aqui é o Lembranças 3 Eu não sei se eu tenho o Lembranças 2 Mas acredito que sim Que eu fazia essa coleção Dessas músicas internacionais Aqui, ó Falei pra vocês, ó Lembranças 2 Eu podia ter colocado uma sequência, né? O Lembrança 1 Que eu passei ainda aqui Lembranças 2 E esse aqui é o Lembrança 3 Que é só música belíssima, pessoal Aqui vem outro de Itália Dos meus sonhos Que também são só músicas belíssimas Amor Tá? Também músicas italianas Que são belíssimas E outro aqui, Sentimental, volume 2 Que eu também tenho o volume 1 Que deve ter passado aqui Ou então vai ficar pro próximo vídeo No vídeo volume 2 Bem, se você gostou da minha coleção Dos discos de músicas românticas E você teve algum desses aqui Não esqueça de dar o seu like aqui embaixo Valeu, galerinha Um abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau